Música As novas regras para tirar a carteira nacional de habilitação já estão valendo em todo o Brasil. A partir de agora, o uso do simulador de direção, que antes era obrigatório, passa a ser opcional. A alteração também provocou mudanças na carga horária de aulas práticas, que diminuiu. O número mínimo de práticas para a categoria B de veículo passa de 25 para 20 horas. Já para a inclusão da categoria A de motocicleta, o mínimo volta a ser de 15 aulas. A exigência de 5 horas noturnas de prática foi reduzida para apenas 1 hora. Para este proprietário de autoescola, as mudanças vão ter impacto positivo. Vai beneficiar o prazo da conclusão da carteira, a diminuição das aulas noturnas de 5 aulas para 1 aula, o que vai desatolar muito as agendas e diminuir um gargalo que as autoescolas enfrentavam para o agendamento das aulas. A diminuição do custo, porque naturalmente com um número menor de aulas o custo da habilitação vai acabar naturalmente caindo. E praticidade para todos, ganha a autoescola, ganha o aluno. A estimativa é de que o custo fique cerca de 15% mais baixo. Segundo o coordenador de habilitação do Detran do Paraná, as alterações valem também para os alunos que já deram entrada no processo da CNH antes do dia 16 de setembro, quando a nova lei entrou em vigor. E aqueles que quiserem, podem continuar com algumas aulas no simulador. A gente entende como sendo uma vantagem, principalmente para aquela pessoa que nunca teve um contato mais próximo com o veículo. A gente sabe que dirigir sem antes ter habilitação é proibido, mas tem pessoas que sentam no carro e não conseguem ter esse primeiro contato mais dinâmico com o veículo. O simulador vai proporcionar, em muitos casos, esse primeiro contato com essa pessoa. Quer dizer, ela não vai chegar tão crua assim para uma aula prática, tendo em vista os aprendizados e conceitos que teve no simulador naquela prática, naquele exercício. Legenda Adriana Zanotto